Bom, pessoal, então, a partir do agora que a gente está gravando, será a nossa primeira aula efetiva, né, de fundações. Nós tivemos feriados, teve a reunião semana passada, muitas coisas atrapalhando aí a gente nesse começo de curso, mas vamos iniciar finalmente o conteúdo, tá bom? Bom, hoje nós vamos falar basicamente sobre investigação do subsolo, né, como é que a gente encontra os parâmetros necessários para dimensionar uma fundação. Quais são as nossas opções, os mais comuns, né, e vamos ver aqui alguns exemplos. Porque eu já devia ter aberto, acabei não abrindo, eu estava aqui esperando vocês e esqueci de abrir aqui, mas a gente abre, a gente provavelmente vai fazer um intervalozinho aqui, e aí eu acho que mais ou menos umas sete, meia, oito horas a gente faz um intervalozinho, aí é o tempo de eu abrir aqui os exemplos, tá? Bom, mas antes de falar especificamente sobre a investigação do subsolo, né, vamos falar aqui de forma resumida, principalmente para que eles se... acho que a maioria de vocês, na verdade, ainda não está 100% esclarecida, né, como é o processo que se dá do dimensionamento de uma fundação. Então, antes de buscar essa expressão, de conhecer quais são as expressões possíveis aí, vamos entender um pouco a sequência do desenvolvimento de um dimensionamento de uma fundação, tá? Então, normalmente, tá, pessoal, o trabalho do dimensionamento de uma fundação depende de alguns trabalhos anteriores, tá? Veja, é tudo uma sequência de trabalhos, né, que podem se tornar interativa aí, à medida que vai se desenvolvendo o projeto, né, então, é elaborada uma arquitetura, né, existe uma arquitetura inicial, projeto básico de arquitetura, a partir desse projeto básico de arquitetura é feita uma proposta de estrutura, né, posição de pilares, vigas, ou não, se não tiver vigas, né, se ela vai ser protendida, se não vai, escolhe esse modelo estrutural, dimensiona-se essa estrutura, você tem aí um projeto básico estrutural, né, em mãos. Aí pode ser metálico, pode ser parede de concreto, pode ser de concreto armado, alvenete estrutural, qualquer coisa que você quiser, tá? Vai depender de cada caso. Mas fato é que a etapa seguinte a essa, né, quando você tem o projeto estrutural com o projeto básico, primeiro é a estrutura voltar para a arquitetura, tá, para fazer as adequações corretas, porque às vezes você tem um pilar mais largo do que a parede, normalmente você tem, aí a arquitetura precisa adaptar um pouco a arquitetura, né, então precisa checar para ver se está tudo certo, se as interferências que vão existir na arquitetura estão ok. Posterior a essa etapa, ou ao mesmo tempo, se tiver apertado o prazo, tá, ele vai depender de cada processo, se manda também o projeto básico estrutural, mais as cargas na base dos pilares, tá? Então, o cara responsável pelo projeto estrutural vai elaborar uma planta de locação de pilares, usualmente, tá? E essa planta de locação de pilares, nessa planta de locação de pilares, também vai as informações das cargas na base de cada pilar. Então, só rapidamente aqui, eu já devia ter aberto também, mas peço um pouquinho de paciência aqui, que eu vou mostrar um exemplo, não sei se eu mostrei na aula passada, na aula de tradutória, mas vou mostrar aqui para ficar claro. Para cima. Então, vou mostrar um exemplo simples, pequeno, tá? É uma aula pequena para ficar fácil de vocês entenderem. Vamos ver aqui um exemplozinho simples, tá? Vê que aqui, pessoal, já tem as fundações propostas, tá? Porque nesse projeto especificamente, projeto pequeno, né? É usual o projeto estrutural já ser integrado com a fundação, tá? Apesar de... de fazerem muita coisa errada, né? Por aí. Mas é comum, tá? Não vamos também... tornar isso uma coisa de outro mundo, que não é. É só entender o que está fazendo, né? Aqui as cargas são pequenas. Existe aqui, vamos dizer assim, um certo... Normalmente, né? Existe um certo... A gente consegue... causar um certo desaforo aqui, né? Que a fundação suporta, se adequa. Então, é mais tranquilo, por conta da edificação não ser tão grande, né? Que é uma casa, uma família familiar, tá? Uma residência no familiar. Então, existe essas duas possibilidades. Ou o projeto de fundações já está integrado no projeto estrutural, né? Ou seja, é o mesmo profissional que faz, ou até o mesmo escritório. Tem o escritório de um colega meu, ele está até famosinho aí no Instagram, o Maurício Sgarve, está com um bocado de seguidor aí. E ele é... É ele e um cara geotécnico, né? Então, eles mesmo já fazem tudo ali dentro do... do próprio escritório, mesmo para empreendimentos trans, né? Então, é... Também não sei como é que eles entregam o projeto. Se eles entregam como se fosse um projeto único ou separado, né? Em relação a estrutura. Bom, dependendo disso, a outra opção é o engenheiro estrutural trabalhar separadamente do geotédico, que é o mais comum para obras de médio e grande forma. E aí, ao invés de ele já entregar com as dimensões de sapato as propostas, ele vai entregar apenas os pilares, né? Apenas a posição dos pilares. E essa posição vai estar marcada em planta baixa e locada, né? Por alguns eixos, né? Mas isso aqui é enviado em CAD, né? E aí o... O que o... O que o engenheiro que vai trabalhar nas fundações vai fazer é pegar cada um dos pilares em que está indicado... Já tem indicado as dimensões dos pilares, né? O formato dos pilares também, tá? A posição dele, né? E a carga de cada pilar, né? E a carga de cada pilar segundo cada combinação de carga, tá? Ou se não for todas as combinações de carga, pelo menos as principais que vão gerar uma envoltória crítica, envoltórias críticas, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete combinações de carga, tá? Sete combinações de carga. Perceba que aqui eu só estou passando informação de forças verticais, né? Forças verticais e momentos fletores, né? Na direção X e na direção Y, né? Segundo a regra da mão direita aí, tá? Olhando em planta baixa. Olhando em planta baixa. Então, momento... Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso com o mouse, né? Mas o momento fletor em torno do X é em torno de um desses eixos aqui, né? Então, MX seria o momento em torno do eixo aqui X. Positivo seria, seguindo a regra da mão direita, né? Então, eu estou olhando aqui para a planta. Positivo seria assim, ó. Indicando para o eixo X positivo, né? Então, seria o momento dessa forma, tá? Não sei se vocês estão vendo a minha webcam. E o momento negativo seria dessa forma, seguindo a regra da mão direita. Beleza? Já o momento em torno do eixo Y, positivo seria assim. Negativo seria virando assim, né? Então, para cada pilar, eu estou colocando apenas esses três carregamentos. Apesar de que essa minha estrutura foi modelada no... Essa estrutura foi modelada no espaço. E eu teria também, por exemplo, forças horizontais, né? É na direção de X e na direção de Y, dos eixos X e Y, tá? Lembrando que Z é na vertical aí, no caso. Porém, essas cargas são irrisórias, né? Eu fiz o meu modelo e verifiquei que essas cargas são irrisórias. Às vezes, eu forço para que ela seja insignificante, né? Eu modifico o meu modelo para que ela seja insignificante, né? E, portanto, ela não precisou estar aí na composição de carga, tá bom? Mas, em alguns casos, ela vai estar. Elas vão estar. Também aqui eu não tenho um aumento torçor, né? Um aumento em torno do eixo Z, né? Que seria um aumento torçor, que aí sim eu nunca utilizei. Talvez para uma edificação muito alta, pessoal, que você tenha um pilar aparelho, e aí isso se torna preponderante, né? Para você estabilizar uma edificação. Mas, é para edificações de médio porte, até 20 andares, isso não é muito comum, não. Tá, pessoal? Nunca, particularmente, nunca trabalhei. Então, estão aí todas as cargas que... As principais cargas, né? Inclusive, você vê que em um aumento aqui... Aqui é perto de zero, né? Eu poderia também se considerar, mas para alguns pilares já não é tão pequeno, né? Então, foi esses três tipos de carregamento que estão submetidos a cada uma das minhas sapatas aí, tá? O resto é insignificante. Por isso que eu tirei. E por que várias combinações de carregamento, né? Eu tenho essa, eu tenho essa. O que é que significa? Significa, pessoal, que quando a gente modela a nossa estrutura, a gente modela baseado no método dos estados limites. E esse método dos estados limites, ele nos pede... Para realizar combinações de carregamentos, né? Entre as combinações permanentes, combinações acidentais, vento, temperatura, se for o caso de ter temperatura, e diversos carregamentos que tiver na nossa obra, né? Sismos, se tiver, né? Terremoto. Que aqui não tem. Aqui, no caso, não tem. E aí, eu tenho diversas combinações, tá? Eu digo aqui que a gente tem, para uma edificação convencional, são geradas pelo menos 10 a 15 combinações, tá? O software que eu uso aqui gera bem mais, gera 30, 40 combinações, mas é porque ele faz umas adaptações aí na hora de processar, que não veio a casa aqui para a gente entender. Porém, tem várias combinações, tá? O meu objetivo dessa parte é falar isso. Tem várias combinações, né? Sei lá, vamos supor que tenha 40 combinações de ações, né? E cada uma dessas combinações vai me dar o FZ, um aumento em torno do eixo X e um aumento em torno do eixo Y, né? Só que, dentre essas combinações, existem aquelas que vão me dar meus valores máximos e mínimos, tá bom? Existem aquelas que vão me dar meus valores máximos e mínimos. E aí, uma forma de expor, não é a única, tá? Não é a única forma de expor as cargas, aí vai depender de cada profissional. Eu prefiro... expor dessa maneira. Eu vou ter sempre aqui a combinação, né? Aqui eu vou estar listado as combinações. Aqui pode ser várias combinações, tá? Não é uma combinação apenas. Mas, assim, para cada pilar é a combinação que vai me dar o meu FZ máximo, tá? Portanto, para a sapata S1, existe uma combinação que vai me dar o meu FZ máximo, que aqui está 8 toneladas, beleza? Que é 8 toneladas. Veja que nenhuma outra combinação aqui de lado tem uma carga vertical maior que 8 toneladas. E não vai ter. Porque essa aqui é o meu FZ máximo para essa sapata. Em outra combinação, ou na mesma combinação, tanto faz, né? Para a sapata S2, eu vou ter um FZ máximo de 16,7. De todas as combinações, vai ter uma que vai me dar um FZ máximo para a sapata S2 especificamente, que vai ser 16,7. Não precisa ser a mesma combinação do S1, tá? E nem a mesma combinação que vai me dar a carga máxima no S3. Ou seja, aqui é uma envoltória de combinações que está me dando o FZ máximo, beleza? Está me dando o FZ máximo. Para cada uma das sapatas, eu faço isso. Então, esses valores aqui dessa coluna são as minhas cargas verticais máximas, tá bom? E nas duas seguintes colunas, está me dando o MX e o MY, o momento em torno do eixo X, o momento em torno do eixo Y. Não os máximos, mas aqueles relativos, tá? A mesma combinação que me dá o FZ máximo. Ou seja, daquela combinação que me dá o FZ máximo para a sapata S1, né? Se eu analisar os momentos para essa mesma combinação, eu vou ter esses valores aqui, respectivamente. Porém, esses não são os momentos máximos. Esses não são necessariamente os momentos máximos. Então, eu tenho outra envoltória aqui, que seria nessas outras colunas aqui, que vai me dar o meu MX máximo. O MX máximo. Então, nessa combinação aqui, específico para S1, esse meu aumento MX é máximo. Ok? Que, por coincidência, é semelhante a esse. Mas, talvez, na casa decimal, varie. Beleza? Na casa decimal, deve variar. Na segunda casa decimal, né? E veja o que é interessante. O FZ máximo, né? O FZ, perdão. O FZ, para esse meu MX máximo, já não é o mesmo do FZ aqui máximo. É menor. Ok? Então, provavelmente, esse momento aqui é um pouco superior a esse, só que está na segunda casa decimal, não está aparecendo aqui. Tá bom? Se torna insignificante aqui para a nossa ordem de grandeza, né? E perceba que, para o meu MX máximo, o meu MY também já está dando maior do que o meu FZ máximo. Beleza? E eu tenho também o meu MY máximo, que é maior ainda, ó. 1.5, tá? E esses são os FZ referentes e o MX referente a esse meu MY máximo. Isso é feito para cada sapato, automaticamente, o software tem que dar isso, né? Vocês compreenderam, pessoal? Ou está complexo aí para vocês entenderem? Gostou, se puder explicar de novo aí. Bom, vou tentar. Beleza. Ok. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. É porque esse aqui eu já modifiquei, esse é difícil, talvez fique um pouco diferente, mas vamos abrir aqui. Certo. Deixa eu olhar aqui, rapidamente. Essa parte é assim. Deixa eu ver o Pilar 1. Esse é o Pilar 1 aqui. É esse cara aqui. Certo? Esse é o Pilar 1. Então perceba que eu tenho aqui, ó, para essa minha análise cultural, 38 combinações. Na verdade, já tem envoltórios aqui no meio do caminho. Mas, ó, eu tenho várias combinações aqui e alguns são os cargos isolados, né? Por exemplo, aqui é o peso próprio, aqui é só as reações na fundação devido ao peso próprio, tá? Aqui é devido às cargas permanentes, aqui é devido à carga vegetal, aqui é devido ao vento, em uma direção, tá? Tem diversas cargas, né? E aqui eu tenho as combinações, tá? Aqui eu tenho as combinações, por exemplo. Inclusive... Estou achando estranho aqui. Esse é o Pilar 1 mesmo? Porque esse projeto não está correto, pessoal. Ele está desatualizado, tá? Deixa eu ver aqui o que eu faço. Vou pensar aqui. Ah, tá. Perdão, estou falando errado para vocês. Deixa eu ver aqui. Não estou entendendo. Tá. Não é esse Pilar, não. Esse aqui é a garagem, tá? Agora está correto. Esse é o Pilar 1 aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é o Pilar 1. Beleza. Está perfeito. Então, eu tenho aqui, por exemplo, essas combinações aqui, tá? Dessa 13 e a 21, eu tenho as combinações. Então, por exemplo, para essa combinação aqui, está me dando o 7.4 na lateral vertical, para essa outra 7.5, essa outra 7.4, e assim por diante. 7.5, 7.4, 7.2, tá? 7.3. Vamos passando aqui, para a gente ver se achar onde é que tem 8. Se é que vai achar que vai ter 8, porque eu acho que não vai ter não, porque já foi modificado esse projeto aqui. E eu não atualizei essa tabela de carga. Porque não precisou, tá? Deixa eu pegar um mais recente aqui. Vou pegar um mais recente que esteja batendo, tá? Rapidinho. Quero outro, né? Vamos ver aqui. Então, deixa eu ver aqui, essa parte S1, qual é? Essa parte S1, essa daqui. E sim, tá? Então, é... Acredito que seja... Essa daqui, essa parte S1. Deixa eu verificar aqui. Isso. E lá, P1. Ok. Então, vê. Para essa combinação aqui, eu tenho 4.6 toneladas, tá? Para essa combinação específica, a 14 aqui, tá? Eu vou... Para 13, 3.9. Então, vamos ver aqui, ó. 4.6 é a maior até então, 4.9 é a maior. Só estou olhando na vertical, tá? Só estou focando aqui na vertical. 4.9 é a pior. 5.0, nessa situação aqui, é a pior. Pronto. 5.0 foi o pior que eu achei aí. Então, vamos ver aqui na tabela de carga. Se eu vir aqui na FZ máxima, tá? Ó, deu 4.9. Beleza? 4.9. Deixa eu ver só o FZ máxima, onde é que deu aqui, esse 5. É, tá? Esse 5 é porque aconteceu aqui, ó. Onde tem esse Vzinho, tá? Ele não considera esse V, não. Só considera essa aqui de cima. Então, a pior combinação aqui, ó, para 4.9 é... É aquela lá. Então, a pior combinação é essa daqui, ó. 4.9, tá? Essa combinação aqui, que tem essas cargas, essa combinação de cargas, tá? Talvez, para quem não viu o concreto, para quem não viu nenhuma disciplina de dimensionamento ainda, a partir de ações e segurança das estruturas, é... Fique meio complicado para entender agora, tá? Mas aqui, ó, por exemplo, tem as cargas... Eu tenho as cargas de peso próprio, as cargas permanentes, que é o quê? Contra piso, parede, gesso, né? Forro de gesso, essas coisas. Temos a carga acidental, que seria os móveis, né? As pessoas andando, tudo mais. E temos a carga de vento aqui. Então, a gente combina, tá? O carregamento. A gente tem várias formas de combiná-lo. A gente vai ver, aprender isso lá na disciplina de concreto, para quem ainda não pagou. É no mesmo período, né? Inclusive, eu lembrei agora. Por isso, talvez, vocês não tenham entendido muito bem o que eu falei anteriormente. Mas, é... Essa combinação aqui, dentre todas que tinha, é a que me dá a maior carga vertical. Beleza? Agora, você vê que, para essa mesma combinação, eu tenho um aumento fletor aqui, em torno do eixo X, de 0,6, e tenho... cargas horizontais, tá? Que não estão lá na tabela essas cargas horizontais. Eu estou desprezando essas cargas horizontais. E, praticamente, eu não tenho um aumento na direção Y, tá? Então, se eu editar aqui alguns parâmetros, talvez eu... eu vejo, tá? Ó, aí aparece um aumento aqui, bem pequeno, tá? Mas, na segunda casa decimal só, tá? O aumento em torno do eixo Y. Que não vem o caso. Então, lá deve estar 0 na tabela, tá? Ou próximo de 0, 0,1, alguma coisa assim. Então, para essa carga aqui, FZ máximo, tá? Eu tenho um aumento em torno do eixo de 0,5, né? Aqui está no 0,6, questão de caso decimal, aí de arremendamento. E, M, Y, 0. Beleza? E, M, Y, 0. Porém, esse 0,5 aqui, né? Aqui, 0,55, no caso aqui, houve alguma modificaçãozinha, saiu de 0,54 para 0,55, aí ele mudou de arredondamento, né? Ao invés de arredondar para baixo, arredondou para cima. Mas não vem o caso aqui. Isso não faz diferença, não, no dimensionamento, tá, pessoal? A gente vai ter essa noção melhor depois. Isso aqui é muito baixo. Então, o que acontece? Esse não é o maior momento que vai acontecer. Essa é a maior normal que a gente viu, né? É a maior força vertical. A gente checou isso daí, né? Dentro das combinações. Porém, esse não é o maior momento. Vamos ver qual é o maior momento em torno do eixo X? Então, vamos olhar todas as combinações de número. Então, esse aqui é o momento de 0,3, não é maior, né? 0,2, momento, aqui, não é maior. Isso aqui é no outro sentido, né? A gente tem que se ligar também no sinal, né? No sinal. Esse aqui é negativo, tá? Pela regra da mão direita. E pela regra da mão direita, negativo. Esse aqui é positivo, tá? Então, o maior, até então, tá 0,3, que é positivo. 0,9, positivo também. 0,6, negativo aí. 1,2, positivo. Tá? 0,3, positivo. Então, o maior é o maior é 1,2. Então, quando a gente vem aqui na tabela, o maior momento em X é 1,2 positivo. Beleza? O maior momento em X é 1,2 positivo. E, cadê a combinação? E ele tem uma normal associada que é 2,7. Então, a gente vem aqui na tabela 2,8. Questão de arredondamento também. Houve alguma modificação no projeto, arredondou um pouco para cima. Questão de caso decimal. Beleza? Estão visualizando melhor ou ainda está muito... Está melhor, está melhor. Está melhor? Beleza. Então, veja. Aqui, para cada sapata, certo? O programa roda uma interação e vê qual é o maior esforço normal. Certo? O maior esforço vertical. Com esse esforço vertical, ele pega quais são os momentos associados para aquela determinada combinação. Certo? Depois, ele roda para ver quais são os momentos máximos. Certo? E encontra os outros esforços associados a eles, né? Naquela combinação. E ele faz também isso para os momentos mínimos, né? Tanto os momentos mínimos quanto a UFZ mínima. Pode ser crítico. Então, esses mínimos aqui podem ser críticos, né? Não sei se vai ser para essa sapata específica ou para essa sapata específica, mas pode ter um caso que seja... O pior seja os mínimos. Então, aqui o que eu entrego já é uma envoltória para o cara que vai fazer o projeto estrutural. Ele vai ter que dimensionar a fundação para essas seis combinações aqui. Tá? E essa primeira, o que é? Não. Essa carga é para... Essa aqui, primeiro, é bom para ter uma noção que ele não considera os efeitos laterais, tá? Só considera efeitos verticais, né? Gravitacionais, tá? As cargas gravitacionais. Tem um porquê disso, mas eu já perdi muito tempo aqui, pessoal, explicando isso. Não é nem o conteúdo da disciplina aqui dessa aula. Então, eu não vou explicar. Mas tem um porquê disso aqui. Nada importante. Para o dimensionamento, que é o nosso foco da disciplina, seria essas seis combinações aqui. Tem profissionais que entregam as combinações isoladas, né? Por exemplo, ele entrega as reações de cada uma das cargas. O peso próprio, qual é a reação do peso próprio, qual é a reação do cargo permanente, qual é a reação do cargo incidental, qual é a reação do vento tal, vento tal, vento tal, né? E com isso, o cara que for dimensionar a fundação vai ter que fazer as combinações críticas, né? Eu já entrego as combinações críticas na mão de quem vai dimensionar a fundação. Acho que é o mais simples. Tá? Perfeito? Então, as informações numa planta de cargas, locação e de cargas, seria a posição dos pilares, tá bom? Não precisa nem ter os eixos, porque os eixos é mais para a obra, né? Para o projeto básico, basta o CABE, em escala, com a posição correta dos pilares, com as dimensões dos pilares, a geometria dos pilares. e a tabela de cargas, beleza? E a tabela de cargas. E com isso, o profissional de fundação vai dimensionar, vai dimensionar as fundações, tá? Ou seja, hoje, não é bem o estado da arte, mas vamos dizer assim, a maior parte dos projetos funcionam dessa maneira, tá? Faz-se a estrutura, obtém-se as cargas. Agora, obtém-se as cargas. As reações na base do pilar, né? Nos apoios lá do modelo estrutural. Com essas cargas, o projetista de fundação vai dimensionar a fundação, ou seja, vai calcular a capacidade de carga da fundação e o recalque que existiria naquela determinada fundação, né? E o objetivo do dimensionamento da fundação é justamente transferir essas cargas para o solo, né? Então, no final das contas, essa fundação tem que ser capaz de receber essas cargas que vêm da estrutura e passar para o solo, né? E passar para o solo. E aí, o solo vai sofrer deformação que vai gerar um recalque na fundação, né? E o solo virá ou não a romper. E esse limite de ruptura do solo é o que vai nos proporcionar a capacidade de carga geotécnica da fundação. Beleza? Então, é aqui o objetivo do nosso curso é justamente essa avaliação da capacidade de carga geotécnica do solo, né? Transmitida pela fundação e cada fundação vai transmitir de um jeito. essa carga e, portanto, a forma de ruptura é diferente, né? E o quanto esse sol se deforma, portanto, o quanto de recalque na fundação. Esse é o objetivo do nosso curso, é isso que o projeto de fundação vai englobar, em termos de dimensionamento. E por que eu digo que não é o estado da arte hoje em dia? Porque, veja, para obter essas reações na base do Pilar, quem fez o projeto estrutural teve que admitir uma simplificação ali nas condições de contorno da estrutura, ou seja, teve que admitir simplificações na hora de adotar o apoio. Qual era o apoio? e quais são as simplificações de apoio que vocês conhecem aí, né? Desde teoria de estrutura. Você tem o apoio de primeiro gênero, o apoio de segundo gênero, você tem o engaste, né? Aí você tem apoios com rigidez elástica, né? Com molas, você pode ter um apoio elástico, né? Pessoal, acredito que tudo isso vocês já viram lá em teoria de estrutura, né? Todas essas possibilidades. E quem fez a estrutura simplificou, vamos dizer, considerou o engaste lá, né? E o que significa o engaste na teoria? Deslocamento zero em todas as direções, né? Deslocamento zero e rotação zero em todas as direções. Acabei de falar para vocês que quando essa fundação receber uma carga, ela vai recalcar, ou seja, ela vai deslocar, né? Se ela desloca, o deslocamento não é zero. Então, vê que há uma incoerência aí entre o modelo estrutural e o comportamento da fundação. Ele foi considerado um apoio rígido e vai ser colocado na obra, foi dimensionado um apoio flexível, porque ele vai deslocar ao longo da vida hoje da estrutura, da edificação. Compreendo a incoerência, pessoal? beleza. Beleza. Então, e por que a gente faz assim? Por que é feito assim? Porque é mais simples. Por que é mais simples? São dois profissionais diferentes, é mais simples de modelar e assim o efeito. Mas esse é o estadar, não, hoje já conseguimos fazer diferente. Hoje, já é possível modelar tudo junto, modelar a estrutura junto com a fundação, junto ao solo. agora isso só é feito para obras muito, muito diferenciadas. Eu, particularmente, nunca trabalhei assim. Ou seja, você modela em elementos finitos o solo, as fundações, pode ser estaca ou sapata ou tubulão, o que quer que seja, modela o contato entre a fundação e o solo, que não é 100% integral o contato da fundação com o solo. Por exemplo, a sapata, a sapata, ela não tem, veja, o contato da sapata com o solo, se você comprimir, ele empurra o solo, mas se você puxar a sapata para cima, ele não vai puxar o solo junto. Então, é um contato especial entre elementos de fundação e o solo, e você já consegue simular isso para a sapata, para a estaca. Veja, para a estaca, o que acontece? Você vai ter o atrito lateral da estaca, só que esse atrito lateral é bem complexo, você tem uma curva para simular esse atrito lateral, porque atrito, vocês sabem, lá de ensino médio, que você tem um atrito em estado e você tem um atrito em movimento, muda-se a força de atrito. Então, você tem que modelar o solo em elementos finitos, modelar a fundação, modelar o contato entre a fundação e o solo, modelar a estrutura junto e modelar o contato da estrutura com a fundação, que aí é mais simples. Aí é mais simples. Você consegue, hoje em dia, a gente tem capacidade numérica para fazer isso. E existe também uma solução intermediária. Existe uma solução intermediária que a gente chama de interação solo-estrutura, que aí meio que faz-se um processo iterativo. E é possível fazer isso manualmente, mas demanda muito trabalho. Como é que seria feito manualmente? O projeto estrutural passaria as cargas, o projeto de fundação dimensionaria a fundação, obteria, então, o recalque da fundação. Com o recalque da fundação, vocês conseguem estimar um coeficiente de mola. E aí, passa esse coeficiente de mola para o engenheiro estrutural. O engenheiro estrutural vai substituir os seus apoios rígidos, que seria o engaste lá na base, por exemplo, por molas. E cada uma das molas vai ter um certo coeficiente que o geotécnico passou. Vai processar novamente a estrutura, você vai ter novos carregamentos nas fundações. Com esses novos carregamentos, passa de novo para o engenheiro de fundações. O engenheiro de fundações redimensiona, recalcula o recalque e passa novos coeficientes de mola para o engenheiro de estrutura. E esse processo vai até que a diferença entre o recalque obtido na estrutura e o recalque obtido no dimensionamento das fundações, os deslocamentos, sejam praticamente iguais. Isso é o processo de interação só com a estrutura. e pode ser feito manualmente, como eu falei, ou pode ser feito a partir de softwares. Hoje softwares já fazem isso automatizado e calculam esse, façam esse interativo 30, 40, 50 vezes se for necessário até chegar na convergência. Conseguem visualizar, pessoal? Ou não? É porque às vezes eu tenho informação na cabeça que vocês não têm e acabo passando informações mais avançadas aí para vocês. Bom. Beleza. E aí eu... Hoje, talvez, para obra pequena eu não utilizo isso, não. Para obras em porte-médio eu já utilizo essa relação. Nunca utilizei esse modelo completo que eu falei. Até porque, pessoal, tem problemas aí. Tem problemas aí que vocês têm que tomar cuidado. Porque, veja, quanto mais avançado é o modelo, mais parâmetros você precisa. Ou mais precisos são os parâmetros que você precisa. Veja, para fazer o modelo desse elemento infinito, um ensaiozinho básico que a gente faz aqui da SPT não lhe dá dado nenhum. Não lhe dá dado suficiente para você elaborar um modelo tão elaborado quanto esse. O erro se você adaptar esses parâmetros e meio que dar uma chutada em alguns parâmetros, o erro proveniente desse modelo mais completo pode ser pior do que o modelo do que o erro no modelo simplificado. tá? Então, o problema de utilizar o modelo desde o modelo mais simplificado até o modelo mais complexo é quais parâmetros você tem. Eis a questão. Quais parâmetros do solo você tem? E, para obter esses parâmetros, para obter esses parâmetros, o que a gente precisa é de investigação do sub-sol. E aí a gente entra efetivamente no conteúdo da aula depois de quase 45 minutos falando aqui só uma introduçãozinha, né? E o desespero bate. Mas vamos lá. Vou pular aqui. Vamos lá. Então, em termos de investigação, né? Há umas subcategorias, não é necessariamente importante isso daqui, tá? Não precisa seguir isso a risco. Mas, vamos dizer, para uma obra grande, né? Complexa, vale a pena, porque aí você fazer as etapas certinhas, né? Porque o fluxo segue, né? De forma mais contínua, Sem sobressaltas e sem problemas aí de medicamento. Mas qual é o mais comum? Quais são essas subclassificações? A gente tem a investigação preliminar, a complementar, tá? E a investigação para a fase de execução, tá? O que seria a investigação preliminar? Tá? Seria uma investigação lá, você vai lá no terreno, tá? E faz os ensaios necessários, tá? Que a gente vai saber quais são daqui ao longo da aula, não se preocupe, para conhecer as principais características do solo, pelo menos de modo superficial. E quais são essas principais características do solo? Primeiro, que tipo de solo é esse que a gente tem no nosso subsolo? É um solo arenoso? É um solo argiloso? O nosso subsolo, ele é estratificado ou ele é homogêneo? Ou seja, varia, ele tem várias camadas, às vezes eu pego o solo com tomada de argila, areia, tomada de argila, areia, graus de compactação diferentes, né? Então, esses são os principais, talvez, a depender do caso da obra, porque nem tudo é uma edificação, mas talvez em alguma obra a granometria do solo seja importante, né? com essas informações, você já consegue elaborar um projeto básico, tá? Já consegue elaborar um projeto básico ou, quem sabe, apenas garantir a viabilidade, né? Da edificação. Porque, se você identifica, vamos supor, você quer fazer uma estrada, você quer fazer uma estrada, aí, em termos geométricos, né? em termos de caminho, o mais fácil seria passar por aqui. Mas, aí, você identifica que você tem dois quilômetros de solo podre, solo mole. Ora, aí, você pode passar um pouco mais afastado, né? Ao invés de dois quilômetros, vai ser três, ou seja, vai ser mais extensa, você vai gastar mais conflito, porém, o solo é bom. E, aí, a fundação dessa estrada, né? Que aí, seria com o próprio solo, né? Seria muito mais simples, né? E, aí, às vezes, esse custo da fundação mais simples, viabiliza a obra a ser construída mesmo com a extensão, mesmo que seja com a extensão mais maior, né? Perdão, extensão maior. Só que, para passar o projeto executivo mesmo, né? O ideal é você ter alguma investigação complementar, se precisar, né? Se precisar também. Às vezes, não precisa. a depender do porte da obra, apenas a investigação preliminar já é suficiente, né? Você já tem dados suficientes para fazer. Mas, é uma obra de grande porte, né? A investigação preliminar gerou algumas dúvidas, né? Ou seja, não está claro o suficiente, então, você parte para uma investigação complementar. Certo? Investigação complementar. por exemplo, por exemplo, na investigação preliminar, você fez um ensaio do SPT, que a gente vai ver, né? Um ensaio do SPT. Só que aí, você chegou a oito metros e deu impenetrava. Ou seja, o SPT, você não consegue mais penetrar com o SPT. Só que, sua obra, para essa obra específica, para essa, não sei se é edificação, uma obra, uma barragem, você vai fazer uma barragem. Você precisa saber o que tem embaixo desses oito metros. Não adianta saber até o que é até oito metros. Você precisa saber o que é além. Então, você precisa fazer uma investigação complementar, que viria com outro ensaio, que seria um ensaio de... ensaio rotativo, tá? Que consegue penetrar até rocha. Ou, ou, numa investigação preliminar, você vai fazer um loteamento, tá? Para fazer o loteamento, você precisa só saber por alto, né? Então, você faz, sei lá, num loteamento gigante, você faz só dez furos de SPT, tá? Você tem um loteamento, esse daqui de Maceió, de Arapiraca, enorme, né? Hectares e mais hectares de área. Você faz dez investigações, dez furos de sondagem, né? aí você já tem uma noção, né? Do que é aquela, do que é aquele solo daquela região, né? Se o, se o empreendimento vai ser viabilizado, você já tem informações suficientes para, pelo menos, movimentar a terra ali, é, para fazer loteamento, né? Para fazer a, vamos dizer assim, a planificação do, a movimentação de terra do, do, do loteamento, né? Porém, você vai construir a guarita, você vai construir a, o clube, né? Ou até as casas, se for um condomínio, se você já for executar as casas também, e aí você vai ter que fazer ensaios específicos, né? Mais ensaios, né? No momento que for fazer o projeto dessas, dessas casas, tá? Dessas edificações. Beleza? E a gente tem também a investigação, né? Para a fase da execução. Ou seja, na verdade, a, por exemplo, estacas, né? Se a sua fundação for estaca, uma estaca de, uma fundação em estacas para uma edificação, para um edifício. A norma lhe pede para executar pelo menos uma prova de carga, né? estática, que a gente vai ver o que é isso posteriormente durante o curso, em cada, em, para cada obra, tá? É, então, você dimensionou a estaca, né? Com aqueles parâmetros que você obteve na investigação preliminar e complementar, tá? E, a, executou a estaca, aí você tem duas opções. Ou você executa uma estaca teste, inicialmente, e já rompe, né? Ou você executa as estacas, vai executando e rompe no meio do caminho aí a estaca, né? E aí você vai ter a noção se efetivamente se confirmou a capacidade de carga daquela estaca para a carga que você dimensionou, né? E se não se confirmar, você tem que redimensionar, né? Aí, a vantagem de você fazer uma estaca teste é isso, porque se você tem que redimensionar, você já adequa os resultados, né? E já faz, já executa as fundações corretas. Se por acaso você obteve um resultado desfavorável do ensaio e as outras fundações já estão executadas, você vai ter que fazer reforços, né? Reforços nas fundações, ou seja, acréscimo de estaca, né? O que nem sempre é, e o que não é tão barato quanto você simplesmente redimensionar as estacas como se não tivesse executado. Beleza? É só uma noção básica, pessoal, não precisa se prender a isso, né? Mas existem essas fases e para cada projeto, para cada tipo de obra, né? Existe uma variação, para cada tipo de solo, né? Vai exigir uma etapa a mais ou uma etapa a menos, tá? Mas é importante vocês conhecerem o que seria o mais completo, né? Deu para entender, pessoal? Posso prosseguir aí? Podem. Então, a gente tem uma norma, tá? que eu já passei para vocês, deixa eu até aqui abrir o... Abre o... A parte para ver se eu já passei para vocês. Eu acho que já. A gente tem essa norma aqui, tá quentinho, já tá lá na faixa, bibliografia, que eu passei para vocês. em que ela sugere, né? Como deve ser a programação de sondagem de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios. Ou seja, ela é específica para fundações de edifícios, né? E para sondagem de simples reconhecimento. Tá bom? Então, ela é bem pequenininha, só são três páginas. Eu vou... O quadro lá que eu fiz é mais... É... É... É mais vantajoso. Mas só comentar aqui sobre... Espera aí, deixa eu ver qual é a mais... Tá. É... Vamos lá olhar a primeira tabelinha. Então, essa tabela aqui mostra a quantidade, né? Mínima sugerida por essa norma para a sondagem de simples reconhecimento. Tá? Seria basicamente o SPT ou o CPT, o que seja, tá? Seria aí na investigação preliminar. Né? Para edificações. Então, por exemplo, para loteamento já não vem o caso. Para uma barragem também já não vem o caso. Para uma ponta também já não vem o caso. Então, é bem específico essa norma mas já lhe dá uma noção pelo menos. Lhe dá uma noção. Então, como é que é feito? Primeiro, a gente... Essa quantidade de... de furos, né? De sondagens que a gente vai fazer é proporcional à área da projeção... Opa! Tem alguém que está tentando entrar no e-mail que não é do... do SPT. Bom. Então, depende... É proporcional a quantidade de furos, sondagens é proporcional à área de projeção da edificação, tá? Não é a área do terreno. É importante destacar aqui. é a área de projeção da edificação, tá? Tem muita empresa aí da SPT que quando é solicitada fazer esse estudo faz para a área do terreno para fazer mais furos, né? Não é. É a área de projeção da edificação, tá? E, obviamente, o furo deve ser feito na área de projeção da edificação, né? Então, se você tem uma área de projeção... Quando eu falo de projeção, veja, não é a área construída, é a área... Você pode ter 10 andares e a área de projeção continua aquela mesma área em que vai ser construída, tá bom? A área de ponta baixa, vamos dizer assim, de uma ponta baixa, né? Então, se for menor ou igual a 2 metros, no mínimo, 2 furos. Ou seja, a princípio, a recomendação é sempre, no mínimo, 2 furos, tá? No mínimo, 2 furos. Entre 200 e 400 metros quadrados, 3 furos de sondagem, tá? 3 furos de sondagem. Para áreas menores do que 1.200 metros quadrados, tá? Um furo para cada 200 metros quadrados. Ou seja, no máximo, aqui, né? Você teria 6 furos. 6 furos. Se fosse uma área de 1.200 metros quadrados de edificação, projeção da edificação, né? Entre 1.200 e 2.400, 1 para 400 metros que exceder os 1.200. Ou seja, até 1.200. Isso, exato. É a área projeção da edificação, tá? Sabendo. Então, se, até 1.200, você vai fazer 6, ultrapassando 1.200, você vai fazer os 6, mais 1 para cada 400 metros que exceder os 1.200, né? Então, por exemplo, 2.400, seriam 6, mais 3, tá? Seriam 9 furos para 2.400 metros quadrados. Acima de 2.400 metros quadrados, a critério do projetista. eu sugiro vocês trabalharem nessa mesma proporção, tá? Nessa mesma proporção. Apesar de que, é... Cara, tem que ser uma obra muito grande, tá? Para ser maior do que 2.400 metros quadrados de projeção. Um shopping, é... Já fiz o shopping terapiaque, a gente trabalhou, é mais do que 2.400 metros de projeção, né? Mas, cara, já é muita área aqui, já é muita área que tem projeção da edificação, não é do terreno, projeção da edificação. Mas, se for maior, a sugestão que eu faço é você prosseguir com essa regrinha aqui, ó. A partir de... Entre 2.400 e 4.800 metros, por exemplo, você faz um para... É... A cada... 800 metros quadrados, né? Você dobra a projeção. Entre 8.000 e... Entre 4.800 e... 9.600, aí você passa a ser a cada... É... 1.600 metros quadrados, tá? E assim por diante. Você segue nessa... Nessa proporção, tá? Recomendação minha. É... Agora, lembrando, né? Se você vai fazer um loteamento, você não vai fazer essa quantidade, pessoal, em relação à área de loteamento. Vai dar... 200 furos. Você não vai fazer isso. É... Você não tem... É... Não é... Veja, o objetivo não é o mesmo. Se você vai fazer um loteamento, o seu objetivo inicial não é o mesmo de você fazer o dimensionamento de uma fundação de uma edificação. Os objetivos são distintos, tá? Se você vai fazer um loteamento, por exemplo, ou uma estrada, tá? Que seja. O que você tem ali... O que você precisa de informação é só você conhecer a estratificação do terreno para ver se... Se não tem nenhum solo podre que inviabilize... Inviabilizaria a execução do loteamento e as construções posteriores da casa. das casas, tá? Ou seja, se por todo o terreno, por todo o loteamento, você vai ter um solo ruim, aí isso não faz esse loteamento. Agora, ah, eu tenho... Eu vou construir a casa, né? É... Tá, o cara fez... Em hectares, o cara fez só 10 furos ali. Eu não posso me confiar nesses 10 furos. O que acontece? Eu posso ter um bolsão ali de agila no meu terreno, uma agila mole no meu terreno. Então, eu vou fazer furos para esse meu terreno especificamente. Beleza? E aí, eu vou seguir essa regra para o meu terreno. Para eu construir a minha casa. Então, isso aqui é para ele ficar somente. Agora, óbvio, é para pontos. Para pontos eu sei já, que eu trabalhei já com pontos também. Trabalho com pontos. Então, para pontos é o quê? É um furo em cada cabeceira, mas um furo para cada apoio, né? Para cada lance, linha de pilares, né? Porque a gente tiver intermediário da ponta. Então, essa é a regra de pontos, o recomendado para pontos. Barragem, não faço ideia, não vou trabalhar com barragem. Estrada, também não faço ideia do recomendado. E aí, vocês vão pesquisar, a depender da obra que vocês forem fazer. Inclusive, as investigações, né? Muda, muda. Vale ressaltar que nosso curso aqui é todo voltado para edificações, tá? Não sei se eu já disse isso para vocês, mas é voltado para edificações. Dúvidas ou só? Beleza, consegui aí. E aí, eu vou comentar... Beleza. Eu vou comentar aqui sobre o que eu e a bibliografia em geral, né? Considero os principais processos de investigação, tá? Não são os únicos, existem outros, mas dentre esses que eu vou mostrar para vocês, né? Já tem alguns que são pouquíssimos de utilização para coisas muito específicas. Eu nunca utilizei, eu nem tenho experiência o suficiente para passar aqui para vocês, tá? Então, vai ser só a ideia que a gente vai estar passando aqui do ensaio, né? Para quando utilizar e tudo mais. E, já adiantando para vocês, o que a gente vai focar aqui mesmo é no ensaio da SPT, tá? Que é o que está na nossa realidade, é o que a gente tem conseguido fazer no mercado aqui, é o que existe no mercado também, tá? mas é preciso que vocês conheçam pelo menos quais são as, as, os ensaios, né? Para, se caso, vocês se deparem com uma situação específica, como eu já me deparei em uma situação específica, eu comento com vocês quando a gente for ver, vou falar sobre esses ensaios mais à frente, vocês saberem pelo menos que os ensaios usuais não são os mais adequados e a gente tem que, talvez, passar para um outro tipo de ensaio e você já tem pelo menos a noção de quais ensaios são esses, tá? Então, esse é só, é esse o objetivo, tá? Então, vamos começar aqui. 7 e 15 agora, vamos ver se a gente pelo menos consegue falar sobre, de forma simplificada sobre todos esses, aí tem um intervalo e depois volta falando só sobre a SPT, mas aprofundadamente, beleza? Então, vamos lá. O primeiro aqui, tá? Listado, são postos, tá? Que praticamente não é muito, não é um ensaio especificamente, dizendo especificamente, tá? O poço, na verdade, você faz para obter uma amostra de solo indeformada ou não, geralmente é indeformada, porque se for deformado tem outros meios como o próprio trado, que eu vou falar posteriormente. Então, geralmente você faz o poço para obter uma amostra ainda é deformada de solo, acredito eu que vocês já estão pagando aí laboratório de solo Zoom, pelo menos, o Quadronubi já voltou, eu acho que se não pagou, vocês estão pagando agora, e eu acho que eu já tenho noção do que é uma amostra deformada de solo, né? E, portanto, o poço em si não é um ensaio e não vai lhe dar resultados nenhum, né? A não ser visual, e visual já ajuda, tá pessoal? Tem um senhor aí em Palmeira, seu Assis, não sei se vocês já ouviram falar, quem é de Palmeira, não sei também se tem alguém em Palmeira aqui na hora. Um senhor que faz muito, faz os projetos de barragem tudinho aqui do Estado, quase todos, né? O que é feito aqui dentro do Estado ele faz. Quando é feito por fora, concorrência nacional, aí nem sempre ele faz, mas aqui no Estado geralmente é ele que faz o projeto, porque tem muita experiência. E aí, para fazer a fundação da barragem, por vezes aí no interior, né? Provento Sertão, você tem rocha muito superficial, ele vai lá, aluga uma retro, uma escavadeirazinha, escava, né? Dois metros, três metros, até três metros, e vai olhar em loco, né? Para ver que tipo de rocha é, né? Já porque a gente não tem máquinas, não é fácil a gente obter resultados para rochas, tá? Então ele pelo menos tem uma noção visual de que tipo de rocha é, Se é uma rocha chistosa, se é uma rocha ígnea, isso visualmente dá para ver, pelo menos aquela camada superficial. Que para barragens e terra, que é o que ele faz, geralmente é o suficiente. Você conhecer ali o superficial já é o suficiente. Beleza. Mas, o mais comum de fazer o poço é para obter a amostra em deformado e solo. E, essa amostra em deformado e solo a gente leva para o laboratório para fazer os ensaios que der para fazer no laboratório. O que for o objetivo. Então, esse ensaios de laboratório a gente já viu lá em mecânica do solo. Então, não é muito foco daqui da nossa disciplina. Porém, porém, exemplos de ensaios que podem ser feitos. Pode ser feito ensaios básicos. Granulometria, que não precisa ser uma amostra em deformado e solo. Umidade ótima, também não precisa ser uma amostra em deformado e solo. Ensaios de compactação de CBR, também não precisa ser uma amostra deformada. Pode ser uma amostra deformada. então, se esse carro pode tirar a amostra deformada. Ensaios de permeabilidade, se for em deformada é melhor. Ensaios de adensamento, para saber qual é o eficiente de adensamento, qual é o eficiente de deformabilidade, que a gente viu no semestre passado, em mecânica de solo 2. Ensaios de cisariamente direto, ensaios de compressão triaxial, tudo isso utiliza-se de amostras em deformada entre solo. e o poço é para você tirar essa amostra deformada. Pelo poço também você consegue saber mais ou menos a estratificação, provavelmente tem uma noção, até onde você cavar o poço. Agora não é barato cavar um poço desse. Talvez um poço de 2 metros, 3 metros é barato. Não é caro. Rapidamente escava. Agora, para uma edificação que vai ter uma fundação em estaca, você precisa conhecer pelo menos o solo, conhecer o comportamento do solo pelo menos a uns 5, 10 metros abaixo da estaca. Abaixo da ponta da estaca. Pelo menos. sendo bem flexível aí. Perdão pela tremedeira aí, pessoal. É o vento que está tremendo a tampa do meu computador. E aí, você fazer um poço de 20 metros, 30 metros não é nada fácil, não é, pessoal? Não é nada prático. Então, eis a limitação dos ensaios de laboratório para obras de edificação. Principalmente quando se trata de estaca. Sapata. Ah, eu vou assentar a sapata a 1 metro de profundidade. Eu preciso conhecer pelo menos uns 3, 4 metros de profundidade além da sapata. Ou seja, fazer um poço de 5 metros é possível? É possível. É barato? Não. Não é barato, não. Mas é possível. É possível. Ô, professor. Pode ir. Eu vi uma obra que foram fazer uma sapata. Acho que devia ter um metro e pouco. E aí, quando fizeram a sapata, no caso, já iam começar a preencher com concreto, deu água. No caso, tem lençol freático. Foi falta de estudo ou era esperado? Não, então, vamos fugir um pouco do assunto agora, mas vou tentar dar uma resposta rápida e depois a gente avança. Mas, basicamente, os ensaios aqui, que eu vou mostrar para vocês aqui, indicam a posição da água no momento do ensaio. Óbvio que o lençol freático pode variar, principalmente se demorar para iniciar a obra, em relação ao tempo que foi feito o ensaio. Agora, se for lençol freático, aí depende também do solo. Mas, se for lençol freático, à medida que você vai cavando, já começa a dar, a minar a água. Óbvio que, se for um solo muito agiloso, a água demora para percolar. Mas, mesmo assim, não sei o tempo que levou para começar a dar água, mas pode ter sido também água de chuva, alguma água superficial que tenha caído lá. Não sei. Aí vai depender de cada caso. Mas, o ensaio mostra a altura do lençol freático. O ensaio que a gente vai ver aqui mostra a altura do lençol freático no momento que foi feito o ensaio. E aí, o que acontece? Na hora de mencionar a fundação, às vezes, não tem jeito. Tem que ser dentro do lençol freático e aí o cara da obra, eu coloco uma observação no projeto, está dentro do lençol freático com aproximadamente 30 centímetros, você vai ter que usar uma boba sap para fazer a drenagem durante a concretagem. Botar uma lona, qualquer coisa do tipo assim e drenar. Óbvio que torna mais caro, mas, às vezes, não tem outra solução. Quando tem a solução, talvez seja melhor a outra opção. Beleza? Mas, quando a gente for falar do ensaio e do SPT, a gente fala um pouco sobre isso. Bom, então, o objetivo do Poço é tirar uma morte deformada para fazer os ensaios de laboratório. e para a gente aqui, para fundações e edificações, que é o nosso objetivo do curso, que eu já disse que a gente vai focar, o que é importante, pessoal? Antes de mais nada, antes de mais nada, de prosseguir aí, quais são os parâmetros do solo que a gente precisa para estar agora focando em fundações e edificações. A gente tem, a gente pode dividir em dois grupos de informações que a gente precisa. O primeiro grupo seria parâmetros de resistência ao cisalamento do solo. e o segundo grande grupo que a gente precisaria seria parâmetros de deformabilidade do solo. O primeiro estará diretamente relacionado à capacidade de carga daquela fundação, ou seja, antes do solo, do solo romper. Como é que o solo rompe, pessoal? O solo sempre rompe ao cisalamento. Lembra? Sempre rompe ao cisalamento. E a gente precisa conhecer o recalque. Portanto, eu preciso dos parâmetros de deformabilidade daquele solo. Quais são, então, vocês pagaram a mecânica do solo 2, os parâmetros de resistência que eu preciso para determinar a resistência ao cisalamento do solo? teve um conteúdo lá, silêncio, teve um conteúdo lá em mecânica do solo 2, que a gente viu, que se chama especificamente resistência ao cisalamento do solo. E lá, e lá, a gente falou, a gente falou como era garantido a resistência do solo, ou seja, a gente falou que a resistência do solo era verificada a partir da envoltória de Morcoulomb, pelo menos esse é um dos modelos da série verificada, o modelo mais clássico, famoso e simples. E essa envoltória de Morcoulomb, a gente estimava como uma reta, uma reta, e está diretamente relacionado ao que? ao deslizamento ou não de uma partícula do solo sobre a outra. E o que é que influencia nesse atrito entre as partículas de solo? O ângulo de atrito e a coesão. Beleza? E a gente tinha lá que a nossa envoltória de Morcoulomb teria dada que a tensão resistente ao cesalhamento será nada mais nada menos que a coesão mais a tangente do ângulo de atrito multiplicado pela tensão normal. normal. Ou seja, a resistência ao cesalhamento do solo não é constante, provavelmente de forma generalizada não é constante, depende da coesão e do ângulo de atrito. Certo? E por consequência da tensão normal, já que o atrito entre as partículas depende de quanto as partículas estão comprimidas umas em relação às outras. isso é básico lá de física do ensino médio. O atrito entre aquele corpinho de massa e a rampa depende do peso, depende do peso, da carga normal que o bloco exerce sobre a superfície. Mesma coisa o grão. O atrito entre o grão e o outro vai depender de quão comprimidas eles estão em relação um ao outro. E aí vai depender de cada solo. Solos agilosos têm ângulos de atrito muito baixos ou até insignificantes, nulos. Solos agilosos moles com ângulo de atrito nulo. As partículas estão tão afastadas entre si por conta da presença de água que nem o atrito é insignificante. E tem solos sem coesão. A coesão só existe em solos agilosos ou com parcela de argila na composição. A gente comentou tudo isso com vocês lá. Sem entender isso daí, pessoal, vocês vão conseguir talvez se decorar e se fazer copiar o exercício que a gente fizer, talvez, mas entender vocês não vão entender o comportamento de uma ruptura de uma fundação. Tá bom? Então, os parâmetros de resistência do solo são o ângulo de atrito e a coesão. É o nosso objetivo final obter. E os parâmetros de deformabilidade aí depende do tipo de solo e aí tem um conteúdo de compressibilidade do solo. A gente pode ter aqui o modo de elasticidade se a gente puder avaliar o solo como meio elástico. A gente tem os índices de compressão, índice de recompressão, índice de compressão secundária, coeficiente de adensamento, tudo isso para solos se a gente conseguir fazer um ensaio de adensamento. Para solos que a gente não possa simulá-los como elástico. Ou se a gente preferir, porque é mais próximo da realidade isso aqui. Aí tudo a gente já viu também em mecânica dos solos dois. Para obter esses parâmetros aqui, eu tenho a opção de fazer o ensaio de cisalhamento direto, ou o ensaio triexial. Em laboratório, não estou falando. Cisalhamento direto, mais barato, menos preciso. Ensaio triexial, mais cisalhamento direto, mais rápido, mais barato, mais rápido, menos preciso. Ensaio triexial, mais caro, mais lento e mais preciso. Tá bom? para me dar esses parâmetros de ângulo de atrito e coesão. Ensaio de deformidade. Esse cara aqui eu consigo obter a partir do ensaio triexial. Triexial. e esses carinhas aqui eu consigo obter a partir do ensaio de adensamento. Ou o ensaio hedométrico. Então, eu preciso desses parâmetros. Se eu conseguir tirar uma amostra deformada só, seria o ideal. Para mim, seria o ideal, porque eu obtenho esses valores aqui muito próximos da realidade. Para aquela amostra, determinada amostra deformada. então, para mim, seria o ideal. Se eu conseguisse fazer nas minhas obras um poço, em que eu obtivesse a cada metro de profundidade uma amostra deformada e realizasse esses ensaios, seria mil maravilhas. Porém, a gente está falando de tempo que eu não tenho disponível. O pessoal quer projetos, geralmente, para a próxima semana. eu não tenho dinheiro, orçamento disponível. O pessoal não quer gastar nem mil reais em um SPT. Imaginem uma bateria de ensaio desse daí, que com certeza no mínimo seria uns 10 a 15 mil reais, se eu fosse chutar aqui. Muitas vezes é inviável. Se for uma fundação profunda, como eu falei para vocês, se torna até inviável. Então, quando é possível, obtém-se. Quando não é, a gente vai ter outras opções de sondagem e a gente vai estimar esses parâmetros a partir de outros resultados de outros tipos de sondagem. Entenderam aí, pessoal? O que eu queria falar depois era isso, né? é simplesmente uma vala que a gente vai retirar uma amostra deformada ou deformada ou indeformada ou ambos para levar para o laboratório e fazer os ensaios necessários. Veja aqui que para eu dimensionar a fundação, eu não preciso saber ensaio de granulometria, tá? Eu não preciso de ensaio de compactação de umidade ótima, não preciso de ensaio de índice de plasticidade e índice de liquidez, não preciso, tá? Para edificações, o que eu preciso são os parâmetros de resistência e deformabilidade, tá bom? É verdade que às vezes os índices de compressão e de recompressão, né? Eu já mostrei para vocês lá em mecânica só os dois, a gente consegue estimar a partir dos índices de plasticidade e de índice de liquidez, né? Qual a vontade de fazer o índice de liquidez e de plasticidade? Que primeiro, a amostra não precisa ser indeformada, né? E a quantidade e o volume de material também pode ser um pouquinho a gente já resolve, né? Você já, acredito que vocês já fizeram esses ensaios aí de liquidez e plasticidade, né? Porque é em mecânica do solo zoom que é feito isso daí. Posso prosseguir? Então, aí tá como é tirado, né? Mas eu, a Danuga eu tenho bem mais experiência nisso daí do que eu. Tem norma específica para como retirar essa amostra. Eu não, nunca fiz. Eu peço. Se vira aí, faz, né? É outro profissional, outra especialidade que faz, né? Que não eu. Quando eu não necessito de uma amostra indeformada, indeformável, indeformada, eu posso fazer uma extração por meio de trados. Ou seja, eu vou movimentar o solo, eu vou modificar a estrutura inicial do solo, né? Mas é muito mais barato e eu consigo ir até uma profundidade muito maior. Com o traduzinho desse manual, a gente consegue chegar fácil a seis metros. Fácil não, dá um trabalhinho. por vezes. Vai depender também do solo, né? Mas a gente consegue chegar a seis, sete metros de profundidade. E aí, quando a gente vai retirando as amostras, a gente vai cavando, vai retirando aquela amostra deformada, vai saindo, né? Um solo, você está escavando ali um poçozinho pequeno, né? Aí vai saindo as amostras, você vai a cada metro, a cada meio metro, aí vai depender de como você quiser fazer, você vai sacando, né? e vai levar para o laboratório para fazer o quê? Quais são os ensaios que você pode fazer com uma amostra deformada? Ensaio de cronometria, ensaio de índice de plasticidade, ou seja, liquidez, ensaio de umidade ótima, ensaio de compactação, apesar de que ensaio de compactação você precisa de um volume maior. Você consegue ter noção do tipo de solo, da estratificação, você consegue perceber onde começa o nível do lençol freático, tá? Então, tudo isso com a simples sondagem de entrada. Então, veja, ah, eu sou construtor pequeno e o e o e o proprietário não quer dejeitinho fazer o ensaio dos PT, né? A primeira recomendação é o seguinte, o cara bote no seu orçamento, né? Não vai fazer diferença. Você vai estar lá fazendo uma casa de 300 mil reais que é raro ter uma casa aos menos disso, o o preço tão tá tudo tão caro que eu acho que o caso de meio 300 mil tá qualquer casinha é 300 mil pontos. Você botar 2 mil reais ali, o cara não vai nem sentir. Você bota 500 reais a mais no aço, o cara nem sente. e você faz e tá aí, fica despreocupado. Certo? Agora, a bicha não tem de jeito nenhum. Então, no mínimo, você pode fazer uma investigação dessa, né? Com o trado. Certo? Aluga o trado no mérito da vida, numa loja que tem que qualquer desse que tem em Maceió. Aluga. Faz a investigação pra pelo menos saber o tipo de solo que tem, né? Com isso daqui, você já consegue sair do enrascado, né? Se for um solo mole, você identifica manualmente mesmo, pela facilidade que você tem de escavar. Quando você retirar, você vai ver se tem matéria orgânica, se não tem. Se for um solo preto, fofo, fácil de cavar e com odor, corra. Corra de fundação direta, né? Já sabe que vai ter que ser, provavelmente, estaco. Dependendo da profundidade desse solo, né? Então, é... ver que vai... Quando você entende, pessoal, das opções que você tem, você vai vendo que as suas desculpas, né? Vão ficando menores, né? Pra se você vai fazer o ensaio ou não, né? Bom, é isso aí o que eu tenho que falar de entrada. Talvez a Nubia faça aí um ensaio desse com vocês. Não sei se já fez. Vai retirando aí as amostras. Geralmente, é pouquinho assim, tá pessoal? Aí, não dá pra fazer ensaio de compactação seria difícil, né? Fazer com isso aí. Porque a gente necessita de mais CBR, que eu falo. Precisa de muito solo, né? Mas, os outros todos que eu falei aqui, dá pra fazer tranquilo. E você tem uma caracterização boa do solo. Mas que pra edificações, essa caracterização, não é necessária, tá? Não é necessária e é insuficiente. Então, eu nem solicito. Nós temos uma idade com o SPT que eu vou pular, que eu vou falar dele especificamente depois, tá? Com mais profundidade. Se não, hoje, na próxima aula, que já são 7h40. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui já, tá? Vou dar uma pausa. e na volta da aula, a gente vê se termina hoje de falar sobre esses ensaios e na próxima aula, a gente fala do SPT, tá? Eu acho que não vai até terminar tudo hoje, não. Eu começo a falar aqui, não para. Pessoal, eu preciso de maior participação de vocês, né? Savina está participando bem, falando aqui alguns exemplos de obra, se o resto só respondem sim ou não, né? Alguém tem alguma, alguma experiência que queira compartilhar de estágio, do ensaio do laboratório que vocês fizeram, já? De algum caso particular que aconteceu de sua família, de alguma educação da sua família? É importante, pessoal, a participação de vocês para a gente gerar discussão, né? Eu também a pergunta do... Esqueci agora quem fez agora, foi muito boa a pergunta, tá? Eu vou comentar sobre ela, não vou esquecer dela não, espero que não. Isso aí geralmente eu comento, do Daniel. Pergunta do Daniel. Foi muito boa sobre a questão do nível de água e a gente vai comentar. Se não, hoje, na próxima aula, quando a gente falar do SPT, tá? Mas, então, vamos dar uma pausinha. Oito horas a gente volta, tá bom? Eu vou cancelar essa aula vou cancelar essa gravação para ficar dois vídeos separados, tá? Então, até mais tarde. Eu vou precisar agora, vou fazer essa aula